É o golpe da canabeia, sim. Precente atingir o rosto. Sim, tomou. Precente atingir o rosto. Olha o ponto do Brasil. Olha, para cada um. Para cada um. Aí os últimos segundos. Se defende bem a brasileira. Se defende bem a brasileira. E agora a decisão vai para o ranteiro. A decisão dos direitos. E vamos ver a decisão. Ganha aqui na visão dele o papai por mais. E é o Brasil. Na decisão da arbitragem. Quem atacou mais foi o Brasil. Quem procurou o combate foi o Brasil. E a medalha de ouro. Consegui. O Brasil garateu. Vou te falar, meu velho. Com Valéria Kumisaki. O Brasil fechando uma grande noite de quinta-feira. Com duas medalhas de ouro. No karatê. Douglas, bronze. E agora com Valéria Kumisaki. Ela se mexeu. Ela chora. Faltava ouro nos jogos pan-americanos. Tinha prata no rio de 2007. O bronze em Guadalajara em 2011. Se desmancha em lágrimas. Valéria Kumisaki. Ouro para o Brasil. No karatê. Na categoria até 55 quilos. O choro não é de tristeza, né? Porque essa lágrima de pura alegria. Agora tem uma coisa, Marisa. Parece que poderia, os juízes, né? Poderiam ter decidido para qualquer um dos lados, né? Porque... Porque...